Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez aqui um pouquinho um vídeo diferente, a primeira etapa aqui é como comprar a sua land no Raven Quest Ou Raven Quest, ou Raven Quest, né? Ou Raven Quest, como o pessoal tá falando, né? Usando a Trust Wallet, tá? Lembrando que eu tive alguns problemas porque eu acabei comprando o USDC, só que o USDC da Smart Chain pela Binance E na hora que você vai transferir o teu USDC pra tua carteira da Trust Wallet, ele tem que vir como USDC Polygon, tá? Então isso é possível sim de fazer por dentro da Binance, quando você vai escolher a rede lá Ou você pode também fazer, usar um site que faz a Bridge, eu vou deixar esses links aí na descrição do vídeo Tá? Então aqui foi quando eu tinha o USDC via BNB, né? E tive que transferir pra rede da Polygon, né? Lembrando que o site também pede pra conectar a sua carteira aqui, ó, né? Isso com extensão aqui no Google Chrome da Trust Wallet, beleza? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, que nem, eu tinha o USDC Smart Chain e eu precisei fazer essa Bridge, né? Se eu soubesse que o USDC via Polygon era diferente, aí eu já não tinha tido tanta dor de cabeça, tá bom? Aí dito isso, se você for fazer a Bridge, você vai precisar ter 0,002 BNB na sua Trust Wallet No entanto que dá 40 centavos, né? Que aqui, ó, cobrou lá de mim uma quantidade e aqui foi o que sobrou Eu transferi aqui 0,002 e daí não ia, a taxa de transação, ah, foi meio caótico, foi bem chato não funcionar Então, se você for fazer o Bridge, você tem que ter BNB na sua Trust Wallet, né? Aí eu tive que transferir da minha Metamask pra minha Trust Wallet E daí ficava transferindo, transferi primeiro 0,26 centavos, depois transferi mais 0,40 centavos Porque comeu a taxa lá, enfim, foi bem complicadinho Mas eu tirei alguns prints aqui pra agilizar, né? Então, assim, basicamente, você vai ter que... Eu vou deixar um link aí também, se você for comprar sua lente, né? Ou for criar tua conta no Raven Quest, vocês podem fazer aí uma conta nova Bom, vocês vão logar na sua conta, vocês vão precisar ir aqui no Fui Your Lente, né? Que é aqui nessa parte de baixo do site, certo? Também nessa partezinha aqui, ó E depois que vocês verem isso, vocês vão escolher aqui uma dessas lentes aqui, ó Tá? Vocês tem que clicar nela Se vocês não clicarem nela, vocês não vão conseguir escolher e vai vir uma lente um pouco mais cara Depois de fazerem isso, vai ter um botão ali embaixo, né? Que é o Buy Your Lente, né? Cadê o pincelzinho aqui? Que é esse botãozinho aqui embaixo, espero que vocês estão vendo aí, né? Às vezes, enfim Mas por que você não mostra pelo site? Cara, tá aqui aberto o site, né? Eu já cliquei porque eu não tenho mais como resgatar E eu ficava clicando aqui, daí ele pedia autorização pra entrar na minha Trust Wallet, né? Ele dá uma outra tela, né? Que é essa telinha aqui, ó Clica aqui, aí você autoriza, né? Só que se você não tiver na rede da Polygon aqui, ó Se você não tiver aqui, geralmente ela vem aqui como interno, vai dar erro Então você tem que clicar aqui, né? Aí, beleza, funciona Aí, se você tiver o SDC Polygon, ele já faz a transação E ele pergunta se você quer autorizar o site a descontar ali um valor padrão Essa imagem, no momento, eu não tenho, tá? Mas seria mais ou menos aqui a imagem da rede, né? Então, o que que acontece? Depois que você autoriza o site do RavenQuest a debitar o seu SDC da Polygon Você clica lá em padrão Aí ele também cobra uma taxinha em MATIC, né? Que essa taxinha aqui o pessoal colocou na conta do RavenQuest Por causa que o que eu fiz foi uma pré-compra, né? Da lente pequena Que pode ser que o pessoal ali, quem tá acompanhando ali o Discord e demais Ou quem foi entrar no whitelist aqui Ele não, né? Quando abriu aqui a venda Aqui a gente comprou na pré-venda Ou seja, vai ter mais venda, tá? Com desconto diferente aqui Dessas lentes Então, você pode ser que você compre futuramente Ou ganhe, enfim Nessa questão Mas eu me bati pra comprar Porque eu não sabia que tinha que ser o SDC da Polygon Né? Então, eu peguei o SDC da Binance E infelizmente, deu ruim, né? Aí eu tive que fazer essa ponta aqui Me batia um pouco E como que você faz pra usar a Trust Wallet Pra aparecer aqui o token Cara, você vem aqui em um SDC Vou até tirar o Polygon aqui E vai ter que pesquisar Então, é só o SDC Coin Aí você coloca aqui um O Pol aqui Ou POS, né? E mesmo assim, ó Ele é problemático pra achar o SDC Coin da Polygon Então, você vai dar um SD Espaço Coin E vai digitar aqui Polygon Vamos ver se ele vai achar agora mais fácil Ó, também não acho Tá vendo? Então, é muito problemático isso Mas, se você colocar aqui O POS Entre parênteses Ele acha Então, como é que você faz pra adicionar na Trust Wallet, né? O SDC Coin Entre parênteses O POS, ó Aí ele já consegue filtrar O SDC da Polygon Aí não precisa clicar aqui Ah, adicionar token, né? Você simplesmente só seleciona lá Ele já vai aparecer aqui Tão vendo? E pronto Simples assim Então, a Trust Wallet Eu tive esses pequenos problemas Porque Não É... Quando você vai comprar a Land aqui E não tem, ó A Metamask Tão vendo? Não tem Pelo menos pra mim Era só a Trust Wallet Que eu Tava fazendo a utilização Teve gente que comprou, sim Pela Metamask Né? Só que daí você tem que adicionar A rede É... Da Polygon aqui na Metamask E esse vídeo aqui não é Né? Pra É... Mostrar pra vocês adicionarem A rede da Da Polygon aqui na Metamask Porque existem outros Vídeos Como você faz Pra conectar Aí no Ravencash A sua carteira Wallet Da Metamask Eu não consigo mais conectar Aqui na Trust Wallet Porque assim que eu clicava Já aparecia Ah, você deseja permitir Tá? Porque aí já foi O saldo E não tem mais saldo Em USDC Polygon Então se você tem USDC Smart Chain Não vai dar certo Você tem que comprar o USDC certo E por aí vai Outra coisa também É... Da Binance Existe um limite Eu fiz... É... Tentando comprar Outro erro Que eu cometi Né? Esse daqui é o Extra O vídeo já acabou Então se você gostou do vídeo Curta, compartilha E se inscreve no canal Mas eu fiz Uma compra No site Da Nova DAX E lá você precisa de 100 Cara, você precisa de 100 USDC Pra poder sacar E aqui O legal é que você não precisa Entendeu? Então assim Você precisa de no mínimo 10 USDC Pra mandar pra outra rede Eu vou mostrar aqui pra vocês O USDC Aqui embaixo Sacar Então você viria aqui Comprou na Binance Aí você vai colocar O teu endereço aqui Eu nem sei se esse endereço aqui Tá certo Mas acho que é o mesmo Aí ele já vai vir assim Como BNB Só que cara Você vem aqui Você vai pagar um dólar Então outra coisa Vai comprar É O USDC Compra um dólar a mais Entendeu? Então não adianta ele Por exemplo Ah, eu quero uma land aqui E sei lá 420 dólares Esses preços vão ser alterados Tá? Então Por exemplo Ah, eu vou comprar de 84 Cara, não compre 84 USDC Compre 85 Compre 86 Porque também Sempre tem essas taxas Que No caso aqui Ele cobra um dólar Mais um pouquinho Como tá escrito aqui Ó Matic Polygon Taxa 1 USDC Entendeu? Então assim Sempre Eu mandei Eu escolhi essa daqui Que a taxa era 014 USDC Ah, mas é Vou comprar 85 E vou mandar essa Daí me lasquei Entendeu? Tinha que ter escolhido Essa Matic aqui E a carteira aqui Na Trust Wallet Né? É meio padrãozinho Mas pra não errar Vem aqui Receber Copia Cola Ele vai detectar Aqui que o endereço Tá correto Colou Seleciona Apólico aqui E o mínimo São 10 USDC Que você pode sacar Então Mas como eu tinha Tipo 84 Ou você aí Que vai comprar 86 Por quê? Porque vai cobrar Da tua rede Ah, mas se eu comprar 85 Cara, vai dar Exatamente 84 Só que de novo Por questão De evitar Problemas E margem De erro Cara Eu sempre compro Tipo Um ou dois Acima Pra não dar BO Entendeu? Pra ter sempre Algumas taxinhas Entendeu? Como vocês podem ver Aqui minha transação Tá aqui 84.9 Né? Porque eu comprei Tipo 85 Né? Porque eu precisaria Só de 84 Pro site Mas se eu tivesse Comprado Por exemplo 85 Aqui E já Transferido Pra rede Polygon Eu receberia Na rede Polygon Isso daqui E tava tranquilo Mas Né? Como eu falei Eu fiz errado E daí eu tive que usar Esse site aqui Pra fazer a bridge Aqui ó Ou seja Só que só o fato De eu fazer essa bridge Aqui eles me cobraram Né? 40 centavos Porque não compensava Eu mandar de novo Pra Binance Né? Mandar O que seria A terceira opção Você manda O teu USDC Pra rede da Binance Que daí Em vez de vir aqui No saque Né? Você não vai vir Sacar Você vai vir aqui Na Na Fechar aqui a moeda de novo O USDC Você vai vir aqui Em depositar Então Por exemplo Ah eu mandei errado Pra minha Thrust Wallet Cara Aí você pode Vim aqui Né? E escolher O endereço Aqui Copiar E enviar Teu USDC Pra cá E depois Você envia de novo Pra rede da Polygon Entende? Então tem essa Tem essa questão também Só que daí Eu pensei Ah vou usar a Bridge Aqui que eu pago 40 centavos Em vez de pagar 1 dólar Porque Cara Se eu tivesse Enviado Dinheiro Da minha Thrust Wallet Né? Daqui Se eu tivesse Pego Esse cara aqui E enviado Pra minha carteira Lá Pra Binance E depois Pegado da Binance E enviado pra minha carteira de novo Nisso daqui Eu ia ter pago 1 dólar E 50 centavos Usando a Bridge Eu simplesmente Paguei aqui E 40 centavos Se eu não me falo a memória Tem a taxa aqui Esse daqui Tem uma taxa Em USDC Que é 0,05 USDC Né? Mas Aqui já tá Uma Uma proporção Meio diferente Fora que Quando eu fui fazer a Bridge Eu precisava ter É Uma Um limite De gás ali Que foi Quer ver? Cadê? 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 Não sei se vai estar mostrando aqui Mas eu tive que pagar BNB Então foi meio que uma sessão aqui Mas ainda Deu certo Porque fica meio Um Eles por eles Então Enfim Então fica aí Se você Comprar USDC Pela Binance Envie pra rede da Polygon Na Thrust Wallet Se você já comprou Na Thrust Wallet E você não consegue Usar o teu USDC Provavelmente é porque O teu USDC Tá em BNB Chain E não tá em um USDC Da rede Polygon Beleza? Então a princípio é isso Fiquem com Deus Curta, compartilha Se inscreve no canal E fui! E aí E aí O que é isso?